Então, você concorda comigo que o que está sendo analisado em uma estação total é especialmente ou fundamentalmente trigonometria, de acordo com o que eu enxergo, e que no retículo que está apontando lá para lá, ele vai ter uma limitação, a estação total tem uma limitação de alcance visual. Ela não é bom, você como topógrafa, você sabe que não é bom fazer avistamentos a muito longa distância por causa dos efeitos de desvio de luz, certo? Então, o melhor dentro de uma estação, de um levantamento topográfico, de uma altimetria, é fazer os marcos com uma proximidade, sei lá, 500 metros de um para outro, não é isso? Poderia dar uns detalhes, como é que são feitos os pontos, onde eles botam aquelas estacas para demarcar o terreno? A questão, vamos começar aqui, antes da demarcação do terreno. Na prática, como está escrito em todas as bibliografias lá da topografia, a gente considera a Terra como plano, e é isso aí, é geometria básica, é trigonometria básica. Então, a topografia, ela desconsidera a curvatura da Terra, desconsidera. Todos os cálculos que são feitos, são feitos sem considerar a curvatura. Pode perguntar. Deixa eu fazer um parênteses. Deixa eu fazer um parênteses. Isso que você falou, e fica específico na NBR 1333, uma coisa assim. É. Naquela NBR, existe nove vezes uma situação de curvatura. Nove vezes a palavra curvatura da Terra está colocada naquele documento. e, em todas as vezes, é para desconsiderar a curvatura da Terra. Então, o documento que fala, de uma forma normatizada, a respeito dos trabalhos de topografia, quando citam curvatura, é para desconsiderar ela. Isso me chamou atenção. Porque, na época, quando comecei a participar de debates, o pessoal dizia Ah, está aqui, tem a norma, né? Mas o grande problema é que, quando alguém me manda um artigo científico ou uma documentação, o grande problema é que eu leio. Mas eu leio e eu acabo analisando. Não, deixa eu entender. Peraí, deixa eu ver. Só um pouquinho, né? Eu pego, estudo ele e eu disse, não, peraí. Vocês estão me mandando esse artigo? Esse artigo está me dizendo que é para desconsiderar a curvatura. Não entendi, então. Isso aqui não provava que a Terra era uma bola, mas o documento está dizendo que é para desconsiderar. Então, aí o pessoal dizia, não, tu não desconsidera o que não existe. Olha, não interessa. Tu pode desconsiderar o Papai Noel no documento. Pode desconsiderar o Coelhinho da Páscoa. Mas não vai significar que ele existe ou não existe. Só significa que aquilo ali está de uma forma que não é útil para o... Na prática, não é útil. Porque as estações total, elas vão ter uma qualidade melhor de análise em furtas distâncias. Então, se você pegar a melhor estação total, você vai fazer a análise de quantos quilômetros? De 17 quilômetros? Você faria uma análise topográfica de 17 quilômetros sem fazer... Ao invés de fazer de 17, você vai fazendo várias e vai se deslocando com o tempo, com a distância, para não ficar tão distante? Isso, tem a limitação. Eu não consigo uma visada tão longa assim. A estação total, ela vai permitir uma visada em algumas estações de uns 2 quilômetros de distância. E, às vezes, eu vou trabalhar com distâncias menores, porque o objetivo do levantamento topográfico com a estação total é descrever aquele terreno onde eu estou trabalhando para fins de projeto. Então, tem vários pontos de interesse. Eu preciso levantar a altimetria, que é o relevo. Eu preciso levantar os cantos que definem o contorno da área. Eu preciso levantar cursos d'água. Algumas erosões, por exemplo, que são importantes. Eu preciso fazer o levantamento dessas erosões. Se é uma área onde já tenha algum tipo de edificação, de infraestrutura, por exemplo, rede de energia. Que já tenha casas, calçadas, ruas. Eu preciso levantar todos esses pontos, descrever todos esses pontos, porque o objetivo final é um desenho, para que, a partir do desenho, eu possa fazer os projetos, né? Das execuções que serão feitas. Então, as visadas, elas são pequenas, mas elas são sempre na maior distância que eu consigo, porque quanto menos eu instalo a estação total, menos erros de leitura eu tenho, né? Porque os erros que a gente considera na topografia e tolera até certo ponto são erros em função de centragem do equipamento, são erros em função de observação, são erros dessa natureza, não são erros relacionados, por exemplo, em alguns pontos a curvatura é considerada, em outros não. Porque aquele topógrafo lá que fala com o senhor lá naquela live lá, não sei o que lá, Lima, ele, em um momento, ok, para curvatura, no outro momento eu desconsidero a curvatura, não. Tudo que é referente à topografia não considera curvatura. Tudo que é referente à estação total não considera a curvatura, são distâncias pequenas, ainda que eu meça grandes áreas, ainda que seja uma fazenda, por exemplo, lá no Pará, uma fazenda grande, 500 alqueres, mil alqueres, ainda assim, na topografia, aquilo ali é uma porção limitada de terreno. E como eu faço o levantamento via topografia, eu considero, a topografia considera aquilo ali como sendo plano, por isso que os cálculos são tão simples, né, tão básicos. Com relação a esses pontos que são demarcados no terreno, que são os pontos materializados para instalar a estação total e alinhar o eixo vertical do equipamento com a vertical do lugar, chegando lá no ponto materializado do terreno e também alinhar o eixo horizontal do equipamento com a horizontal do lugar, esses pontos, eles são definidos conforme a necessidade daquilo que eu tenho que levantar enquanto eu faço o caminhamento na área. Então, para ficar mais claro para quem não é exatamente dessa área e está nos assistindo, se eu tomar um lote, um lote em uma cidade, por exemplo, um campus de universidade que normalmente está situado num terreno maior em relação a um lote residencial onde nós temos uma casa ou um prédio. Se eu tomo o lugar onde tem um campus de uma universidade, eu tenho um terreno grande, eu tenho ali alguns prédios, algumas árvores, em alguns casos eu tenho curso d'água e eu tenho também a definição do relevo, porque se o relevo não é um plano na horizontal como o piso de uma casa, eu preciso identificar como é esse relevo. Em topografia a gente fala assim, um relevo mais ou menos ondulado. É uma expressão estranha, porque parece expressão para cabelo, mais ou menos ondulado, mas é a forma de nós caracterizarmos, falarmos de um terreno que não é um terreno plano na horizontal como o piso de uma casa. Então, eu vou definir esses pontos no terreno conforme os pontos que eu preciso levantar. Suponha que eu tenha condições de fazer dois pontos distante entre eles nessa área por uma distância de uns 700 metros. Eu tenho a visibilidade limpa, não posso ter obstáculo de planta, não posso ter nenhum tipo de obstáculo que impeça a leitura que vai ser enviada da estação para o prisma e devolvida para a estação. Então, se eu tenho essa disponibilidade de visada, e eu consigo fazer uma visada de 700 metros, mas se eu faço essa visada de 700 metros, alguns detalhes que eu preciso levantar não seriam levantados, então eu não posso fazer essa visada de 700 metros, vou fazer uma visada menor. Quanto menor as visadas, se eu estou trabalhando em uma área muito pequenininha, como foi o caso de quando eu trabalhava em um campus que era em uma área menor, nós tínhamos visadas ali de 40, 50 metros, que são visadas muito curtinhas. Mas para fins de aula, com o objetivo de ensinar o uso do equipamento, a coleta dos dados, os cálculos e o desenho da área, servia para a gente, porque o objetivo era só fazer o processo, desde o levantamento lá no campo até o desenho da área na tela ou no papel. Ok, para fins de trabalho, a gente tenta sempre visadas mais longas, sempre obedecendo essa questão de quais pontos eu tenho que pegar, quantos pontos eu tenho que pegar, e quando eu falo assim, pegar pontos, eu falo de pontos que vão caracterizar a área, para depois eu ter o desenho dessa área. Então, as visadas, elas obedecem esse critério. Elas podem ser mais distantes ou menos distantes. Se nós queremos fazer apenas uma observação entre dois pontos, para fins de entender essas questões que a gente levanta aqui, por exemplo, nessa conversa, eu posso fazer, pegar um equipamento que consegue fazer uma visada de 2 mil metros. Mas eu não posso ter nada entre o equipamento que vai fazer a medida da estação total e o prisma que vai receber o sinal e devolver para medir a distância, por exemplo, e também o ângulo vertical. Então, quando eu tenho esses dois equipamentos livres de impedimento, eu consigo fazer a medida. Mas isso seria só para fins mesmo, digamos, didáticos. Porque eu só vou fazer uma visada com essa distância, se entre esses pontos eu não tenha nada do meu interesse que ficaria ignorado. Porque caso fique, eu preciso diminuir. E aí E aí Tchau.